Senhores, um monte de coisa nova chegou aí com a Gamescom, vários trailers, muitas novidades e hoje eu quero trazer para vocês aqui o novo trailer do Black State, que é um novo jogo de tiro muito promissor, já fiz vídeo a respeito dele aqui e agora eu quero trazer essa novidade aí com certeza vocês vão se interessar bastante, então vamos lá! Ok, Blizz Guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Hoff e como eu disse, hoje vamos dar uma olhada aqui na nova gameplay do Black State, beleza? A gameplay que soltaram aí lá no canal da IGN, tá bem interessante, então vamos dar uma olhada nisso mas antes, deixa eu falar com vocês aqui sobre a NZ7 Games, beleza? A parceira aqui do canal, tá querendo comprar jogo novo aí para os seus consoles, para o PS5, para o Xbox Series ou até para consoles mais antigos também, né? Para o PS4 ou Xbox One, enfim, o lugar é esse aqui, ok? O site está rolando aí atrás e usando o meu cupom de desconto WR5 você economiza ainda mais então usa lá, o link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, beleza? Então corre lá para garantir o seu, beleza? Quem quer rir? Tem que fazer rir! Beleza, então, vamos lá dar uma olhada aqui nessa gameplay Como eu disse, eu já trouxe vídeo aqui a respeito desse jogo, né? Entendido O visual, sem dúvida, é um dos pontos altos desse jogo aí, não tem como negar Esse, esse scan que ele joga aqui no início, confesso que eu acho meio esquisito, sei lá, mas... Enfim, tá valendo Ah, sim, esse jogo ele me parece bem promissor, principalmente em relação aí aos gráficos Isso aqui realmente tá bem bonito, as texturas e tal O má, sinceramente, me pareceu meio esquisito, mas, sinceramente, o gráfico aí, no geral, tá bem bonito, não tem como negar, né? Essa movimentação, sei lá, eu não sei definir muito bem, ela não parece estar ruim, mas também, sei lá, não parece estar muito boa Esquisito, né? Esse jogo, de uma forma geral, ele parece meio esquisito Eu não sei, o pessoal tá, tá hypando bastante esse jogo, mas eu tô muito com aquela impressão de, de tech demo, sabe? Olha isso aí Sei lá, ele tá mesmo com essa impressão de tech demo Olha aí Assim, quando eu falo sobre tech demo, é porque são esses gráficos muito bonitos, né? Bem bonitos mesmo, bem polidos Mas com uma gameplay um pouco datada, sabe? Essa é a impressão que me passa É porque eu penso assim, não adianta você ter um jogo com um gráfico sensacional se ele não tiver uma boa gameplay, né? O gráfico, ele pode até vender bem o jogo, claro, nos trailers e tudo, realmente vende muito bem Mas ali, na hora que as pessoas pegarem o jogo pra jogar, lógico que a magia vai acabar, né? Olha aí, realmente o gráfico, o Ray Tracing aí pegando pesado, né? Tá bonito, tá bonito, a verdade é Mas a gameplay realmente parece bem datada Tem que ter um switch para levantar essas barras Aí, ó, o que eu falo é em relação a isso Ele, sabe, ele parece tudo muito genérico Personagem, né? Esse traje do personagem Até mesmo os cenários, tudo muito polido Sei lá, tudo meio sem personalidade também Aí, chegaram os inimigos agora, vai começar o pipoco, né? Tiroteio pra todo lado, agora Gostei dessa HUD, assim, mais minimalista também Tem muitos gadgets, né? Legal isso Essa granada dele é legal também Engraçado é que desceram quatro inimigos Mas, enfim, já tem um monte de gente atirando aqui, né? Olha aí Essa granada é bem style Olha essa gunfight O cara tancando um monte de tiro Esquisito, né? Sei lá, ele parece um jogo com gráfico atual O jogo com gráfico de 2024 E com uma gunfight de 2004 Sei lá, uma gameplay assim no geral De vários anos atrás, sabe? Não sei se vocês ficaram com essa impressão também Esse jogo, ele me passa muito uma vibe Desses jogos que são desenvolvidos Por uma única pessoa, sabe? Não que todos os jogos Desenvolvidos por uma única pessoa Sejam ruins, evidentemente Eu sempre trago aqui O exemplo do Road to Vostok Que é um jogo que tá sendo desenvolvido Por uma única pessoa E é um jogo muito bom É, eu tô achando esse cenário todo Bem genérico Sinceramente Parece um daqueles cenários Gerados assim Pela, pela engine, sabe? Pega ali a Unreal Engine Pega vários assets prontos ali Sai colocando e Montando como se fosse um quebra-cabeça Tudo muito sem personalidade Acrescente Eu acho que encontrei um novo portal Um monte de corredor Sabe, esquisito Eu realmente quero que esse jogo Ele vá bem, sabe? Eu não tô torcendo pro jogo ir mal, não Eu quero muito que esse jogo Seja excelente Mas, sei lá Tá esquisito Peraí, Stealth Olha isso É disso que eu falo sobre A gameplay O cara acabou de pegar Um cara no Stealth ali Sabe Destruir o cara ali Um monte de facada De chute De soco A porra toda E o outro cara Sei lá A dois metros e meio De distância Não escutou absolutamente nada Nossa Essa gunfight tá muito esquisita É sério E sem falar que No primeiro trailer Eu tive a nítida sensação De que O foco do jogo Ia ser o Stealth Só que Agora Sei lá Parece que é exatamente o contrário O cara tá Tancando um monte de tiro Correndo no meio do tiroteio A quantidade de munição também Olha a quantidade de munição Que ele tem ali Isso mostra que Munição não vai ser nem de longe Escasso nesse jogo Você vai ter bastante Pra atirar à vontade É bem esquisito Essas armas Elas me incomodam Um pouco também A arma toda pelada Não tem nenhum acessório Não tem Não tem um grip Não tem Sei lá Nenhuma mira diferenciada Então não tem nada Nessas armas De repente Pode ser só o início Do jogo Ou pode ser Alguma condição Específica Olha aí Tem uma arma De choque Que Tem umas loucuras Nesse jogo também Ele tá bem Metal Gear mesmo Tem umas loucuras É isso Black State Não tem data ainda Mas Supõe-se Que ele Deva estar chegando Aí Já Esse ano Vou deixar ele Rolando aqui Ao fundo Pra que A gente possa ir Falando a respeito Então É assim É o seguinte Eu acho que esse jogo Ele é promissor Como eu disse Tem a questão do gráfico Que realmente Tá bem bonito Sinceramente Eu acho que A nova geração Tá chegando agora Eu fico com essa impressão De que agora A nova geração Tá chegando De fato A gente tá vendo Alguns jogos Realmente Diferenciados Jogos que Digamos assim Não rodaria Na geração passada E essa geração Pelo menos O início dela Foi bem flopada Mesmo Agora que tá Começando a engrenar O negócio Eu tô curioso Pra ver mais coisas Sobre esse jogo Até agora O que eu vi Eu achei Bem genérico Bem Sabe assim De qualquer jeito Eu quero ver Mais detalhes Sobre a história Ele vai ter uma campanha Quero saber mais Sobre a campanha Dele E eu quero saber Mais Principalmente Se esse jogo Ele está Numa fase Inicial De desenvolvimento Ou se ele Já tá chegando Porque se ele Tiver numa fase Inicial Beleza Eles vão retrabalhar Muita coisa Principalmente Em relação A gameplay Se for um jogo Que já tá pra sair Sei lá Pra sair Esse ano Por exemplo Sei lá Cara Não sei Eu acho que Muita gente Vai se decepcionar Muito com essa Gameplay dele O cara Tancando Um monte de tiro Assim Os outros Atirando Pra todo lado Os inimigos Enchendo o cara De bala O cara Tancando Tudo Aí vão dizer Ah mas é porque Ele tá usando Uma armadura E tal Esse tipo de coisa Não sei Não cola Enfim Vamos aguardar Pra ver Beleza Então é isso Forte abraço A todos Comenta aí embaixo O que é que vocês Estão achando De Black State Como eu disse Eu tô curioso Sobre esse jogo Então comenta aí O que é que vocês Estão achando sobre ele E vamos conversar um pouco Sobre ele Beleza Forte abraço A todos Foco na missão E até a próxima Silêncio Ouço na morte Ele age Sorrateiro Estelte é seu sobrenome O inimigo Vê primeiro Comandando Pelotão Sempre pronto Pra ação O capitão William Hope Na guerra Sua paixão